Abre a roda, abre a roda 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 Abre a roda Abre a roda Uma, duas, três Abre a roda Abre a roda Acair o Aplausos 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 A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. A Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem, a Bahia tem. Boa! 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 Obrigado!